20 de outubro de 1990 estreou a MTV no Brasil, portanto, 30 anos se passaram. Só quero deixar bem claro uma coisa, a MTV que eu trabalhei é muito diferente dessa emissora que tem hoje em dia, tá? Eu comecei muito cedo na música, ainda nos anos 70, ouvindo rádio, que era a única coisa que a gente tinha à disposição. Discos eram caros e raros, depois eu tive algumas bandas, a primeira chamava Overdose, daí a gente descobriu que tinha uma outra banda com o mesmo nome, a gente mudou pra Dose Fatal, e posteriormente eu tive o Witchcraft, isso antes de eu entrar na faculdade, né? Eu entrei em Direito na PUC, não gostava do Direito, segundo ano já tava pensando em como fugir daquela, decidi viajar depois de me formar, portanto, logo depois que eu me formei, aliás, eu fui o ador da minha turma, viu? Uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso. Assume a tribuna para trazer na sua mensagem o bacharelando Gastão de Andrade Moreira. Nossa geração se encontra diante de um estado de apatia, uma geração sem perspectivas ideológicas, e pior, uma geração que desconhece os seus próprios objetivos. Depois que eu me formei, eu imediatamente me mandei pra Londres, fiquei mais de um ano morando lá, lavei muito prato, passei aspirador, fui garçom e tudo mais, mas eu, em compensação, fui em mais de 80 shows. Quando eu voltei aqui pro Brasil, um ano e pouco depois, foi por causa do casamento da minha irmã, eu ia ser padrinho. Mas eu ainda morava na Inglaterra, tinha emprego, tinha tudo lá, tinha até ingresso dos Rolling Stones já comprado. Mas eu ouvi um dia no rádio que a MTV ia fazer testes no Brasil, e a emissora tava procurando apresentadores que falassem inglês, gostassem de música, eu falei, pô, tô voltando da Inglaterra, meu inglês tá fiadíssimo, adoro música, amo música, coisa que eu mais gosto na minha vida, vou fazer esses testes. Fui lá no Eroanta, que era uma casa noturna extinta de São Paulo, e eu fiquei ali bem na minha e fui chamado por um cara, que era bem gente boa de oclinhos, cabelinho enrolado, que era o Tite. Na hora que eu tava indo embora, um cara que trabalhava lá, que chamava Ari, meu amigo Arizinho, falou, cara, se ele gostou de você, fica aí, porque o cara é o dono. Falei, nossa cara, cancelei minha volta pra Inglaterra, fui fazendo os testes, eu fiz mais de 10 testes, pra te falar a verdade, sempre simulando entrevistas, bababá, aí ficava assim, 3 mil candidatos pra 6 vagas, mil candidatos pra 6 vagas, 300 pra 6, 100 pra 6, 50 pra 6. Quando eu vi, já tava na final, eu ainda tava nessa. O último teste que eu fiz, tinha um pessoal da MTV Gringa presente, e fiquei naquela expectativa depois do teste. Nessas teve uma feira em São Paulo, eles fizeram ali no Projeto CP, um lugar gigantesco, eles fizeram uma feira maravilhosa, com vários stands, cada stand era um programa, Disque MTV, Fúria Metal. Quando eu entrei no stand do Fúria Metal, tava passando Inner Self de Sepultura. Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Logo depois, no meu aniversário, 5 de setembro, fui chamado ali pela secretária da MTV, apareça aqui que a gente tem uma ótima notícia. Entrei na emissora, saca? Foi um negócio gigantesco, que já existia nos Estados Unidos desde 1981, demorou um tempo pra chegar aqui no Brasil, e quando a gente foi fazer os testes, a gente não teve nenhuma referência, a gente não podia assistir os DJs americanos, porque eles não queriam que a gente copiasse ninguém. Então, isso foi muito legal também, porque eu, Thunderbird, a Cuca e tal, todo mundo tinha o seu próprio estilo, né? Primeiro cara que eu entrevistei internacional na primeira semana de trabalho foi o Jimmy Cliff, foi muito legal. Na sequência, eu entrevistei o Nazaré, que era uma banda que eu adorava. De artista nacional, o primeiro que eu entrevistei foi o Lobão e, na sequência, eu entrevistei o Sepultura. Quando eu tô chegando ali na emissora, eles estão tomando uma baita geral do camburão, todos os caras do Sepultura com a mão na cabeça, essa foi a segunda entrevista nacional que eu fiz. foram oito anos que eu passei lá, foi uma emissora sensacional, foi uma emissora essencial, porque ela serviu de plataforma ali, não só pro rock que vinha ali dos anos 80, como pra todo o novo rock brasileiro que surgiu ali nos anos 90. Tenho muito orgulho daquela emissora, da atual... E aí E aí